Eu já falei pra deixar eles pensar que nós parou no tempo Não tô à toa trabalhando no silêncio pra acabar com o sofrimento Vou ficar rico esse ano ou morrer tentando Esse é o lema da quebrada, o sofrimento tá passando Hoje nós passa de meiota, às vezes só com a roda do jeito que elas gostam e elas jogam Gachota, mundo dá um giro, tá tranquilo, hoje nós tá um placo Eu tô voando baixo Hoje em dia o pai tá chefe E a balala que eu já não bebo mais, agora é só ciroc e deque Hoje em dia o pai tá chefe E a balala que eu já não bebo mais, agora é só ciroc e deque Hoje em dia o pai tá chefe E a balala que eu já não bebo mais, agora é só ciroc e deque E eu tô levando a minha vida, converso os canções na poesia E os bigos que nunca estendeu a mão, não vem pagar de simpatia Que é o cleila, coste ou camisa da seleção Aqui é o bote no pescoço, nós joga os cordão Só o estralando, aquela lupa brilha na minha face Da lente a supa combina com as tatuagens E hoje em dia o pai tá chefe E a balala que eu já não bebo mais, agora é só ciroc e deque Hoje em dia o pai tá chefe E a balala que eu já não bebo mais, agora é só ciroc e deque Hoje em dia o pai tá chefe E a balala que eu já não bebo mais, agora é só ciroc e deque E a balala que eu já não bebo mais, agora é só ciroc e deque Legenda por Sônia Ruberti